Caralho, precisa ser uma área escura dessa aqui assim mesmo. É escurão mesmo. Deixa eu só ver se tem como eu tirar a mira dessa minha arma. Porque se eu tirasse a mira dessa arma, velho, seria a coisa mais perfeita do universo. Mas eu acho que não tem. Ela é forte assim por causa que tenha sido desvantagem dessa mira. A Tete. Aqui dá pra tirar sim, velho. Olha que bosta. Eu tenho que pegar o bichinho na bench aí, cadê? Pra ver o que ele me deu. Automatizando a arma de perto, criar novos atletas. Novo de sweeper. Não tem atleta bom pra criar, mas bom, eu vou tirar esse atleta de bosta. Remove atleta. Aí. Pronto, agora sim. A gente tá esquecendo de plantar os bichinhos, velho. Agora já acabou o jogo. Isso aqui talvez seja a última bench que a gente vai ver, velho. Vai, a última bench que a gente vai encontrar. Vou até plantar o Mobot aqui. O Robot também. Depois o Zobot. Ficarem felizes, né? Eram soltos. E olha lá, o Blue do Mosh. Livres no fim do jogo. Chegamos em alguma coisa aqui. Esses de dois aqui. Ah, tem do outro lado ali. Você chegou a ver se deu solto novo ali? Olhei, não apareceu nada não. Aí, ativa ali do outro lado ali. Let's go. Nossa. Nossa senhora. Ativa um explosão no meio da minha lata ali. Que é o melhor, né? Deu merda teu capacete, hein? Tirei a mira do bagulho e nem olhei. Se a mira saiu mesmo. Aí, hello time. Nossa, aqui vai ser tenso, hein? Olha o tanto de meteorito e pedra e coisa voando, velho. Pelo visto não vai ser tão difícil, não. Não, é só pra... Ah, não, né? Nossa, ele vinha pro meio, velho. Achei que dava pra desviar pela lateral daquele bagulho, é. Bom, achei difícil sim, pelo menos. Tem que a gente ia pousar ali, mas não vai não. Tem que deixar passando. Mas não era difícil não. É que você tentou ir pro lado. Caralho. Você veio, fui, tu veio. Pensei em ir. E as minhas visões? Será que vai aparecer mais alguma coisa das minhas visões lá? Pode crer, né? Aquilo não deu em nada, né? Aí, hello time. Já sabe que o bagulho vem pro meio. Essa parada aí, ó. É. É bem fácil até de passar, velho. Bem fácil, bem easy. Isso aqui eu já não sei. Nossa, subi na cagada. Eu achei que eu ia morrer. Ó, ó, ó. Beleza? Ele ali, eu ainda botei pra baixo errado, porque eu tô voando agora, ó, aqui. Aí, de novo no meio, de novo no meio. Será que é meio mesmo? É por cima, não é? Beleza? Caralho, é horrível voar invertido e invertido, entendeu? Entendi. Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Pô, usamos do nada, viado. Só o olho do bicho aí. Nossa, parece que eles fecham do fundo do mar, tá ligado? Cara, quantos olhos isso tem? Sei nem se isso é um olho, tá ligado, vai. É, um nariz não tem cara de ser, né, velho? Acho que agora é o chefão, velho. Agora é a hora. Como é que a gente mata essa porra? TK, não sei o que, fazer alguma coisa, entendeu? Agora, o que que... É aquela parada ali, ó, ali, ó, tá vendo ali, ó? Atira, atira no olho. Tá, atira, atira. Ah lá, atirei. É isso. Caralho, mas já mandou o olho inteiro pro caralho, esse bagulho é forte mesmo, hein? Ai, tem bicho. Caralho, voltou da cutscene com o bicho em cima de mim, velho. Ai, morre. Puta. Já morreram os bichos. Cadê, cadê? É onde que tem os bagulhos? Ah, no ar aqui, ó. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Cadê o olho? Não tô vendo o olho. Se tu acha o olho aí. Cuidado com o que, cuidado com o que, cuidado com o que. Ó, um bagulho gigante em nós. Ah, ele tá naquela pedra. Ó, tem que esperar o olho aparecer de novo, velho. É, o bagulho saiu da minha mão. Ah, viado, eu saí daqui. É, tem que tá aqui no meio. Ó, cuidado com os bichos aí, velho. Cadê o olho do filho da puta? Ó, chuta os tentáculos, os tentáculos. Chuta, você quer dizer, atira, né? Isso, isso. Como é, caralho? É só atirar com a arma mesmo, será? Eu tô atirando... É, com a arma. Tava tentando atirar com a... Aí, foi, 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 foi. Deve aparecer um olho. Deve. Ou não. Ali, ali, tá vindo, tá vindo o olho, tá vindo o olho. E aí, deixa eu virar a câmera. Ai, me protege, me protege aí. Ai, vira pra cá esse olho maldito. Tomando dano. Cai, eu sei que tu tá... Só que eu não consegui fazer nada. Eu tava recarregando a arma. Ai, vamos ver. É do super flash aí, velho. Morri, caí, caí. Salvei, salvei, te salvei, te salvei. Não, eu caí. Nossa, agora, agora eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Caralho, velho. Eu consegui atirar no cara naquela hora. Ah, esquece o olho, velho. Só quando o olho tiver de cara pra gente, a gente tenta atirar nele, tá ligado? Vamos ter que fazer de novo o primeiro. Tem que fazer de novo o primeiro. Aê, o bagulho ali. Aê. São três olhos só, será? São três olhos. Olha os bichos aí. Ah, caralho, o bicho aqui em cima já. Fica de olho que esses bichos estão sempre dropando o medpackzinho, velho. Mata e já vai pra cima pra ver o que dropou. Beleza. Ó, vai jogar a parada de... Generar aqui. Ah, é daí que vem os bichos. É daí que vem os bichos. O medpackzinho aqui de graça. Mais bicho, mais bicho. Eu peguei. Tem um na esquerda ali também. Pelo menos esses aqui estão morrendo com um tiro de shot. Ó, agora vai vir os tentáculos lá pra quebrar. Foi um. Foi um. Nossa, tua arma é muito escroxa, velho. Puta que pariu. É um tirambaço só. Ó, já tô deixando a pedra aqui perto aqui já. Eu acho que ela voa. É longe. Ah, voa, mas é só a gente ficar pegando, tá ligado? Mas isso aí tem tudo da hora também. Ó, bicho, bicho, bicho. Bicho chato lá. Congela ele, porra. Que jogo de bosta. Caralho, viado. Tira esse cara de cima de mim, pelo amor de Deus. Acertei ele com a minha arma aqui. Aí, foi geral. Foda só que o fight rate dela é mais baixo que o da shot. Ó, o olho tá aqui. Cadê, cadê, cadê o bagulho? Nossa, tá os dois. Caralho, me dá um. Pega um, pega um, pega um. Eu vou na da direita. Pega um, pega um que eu vou na da direita. Cara, eu vou ter que tacar. Tá pegando. Não consegui, velho. Mas acho que não tem como fazer. Eu taquei, é, eu taquei pra não dar merda. Aí, mais bicho. Cadê o olho? Tá aqui pra cá ainda ou não? Calma. Aí, vou morrer. Congela essa porra. Nossa, cara, eu vou morrer. Vou morrer. Corre, 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 corre. Tô tentando. Vivo, boa. Achei que você tinha morrido, velho. Caralho, por sorte, tinha muito matchpack. Eu devia ter muito matchpack. Porque eu fiquei apertando bola igual um louco. Aí, spot essa esporra rápido aí. Um. E o outro. Caralho, agora eu preciso de mais matchpack, velho. Será que dropou aqui na frente aqui? Caralho, não dropou nada. Puta que pariu. Olha o olho, olha ali o olho ali, ó. Tira nele, tira nele. Vem bicho, vem bicho, vem bicho, vem bicho. Esquece o olho, deixa o olho ficar bem de frente. Nossa, é muito bicho. Ah, vem quatro bichos agora. Ai. Caralho, esse bicho, quando ele chega perto de você, ele... Ele não te deixa respirar, velho. É. Bom, matei os dois, matei dois aqui, matei dois aqui. Uff, nossa, cagado. Aí, foi pro caralho, foi pro caralho, foi pro caralho. O olho tá ali, o olho tá ali. Tira aí que eu tô tentando pegar matchpack aqui. Aí. Conseguiu. Boa. Mas não deve ter acabado não, deve ter mais coisa ainda. Ah, não fala isso não, velho. Tava tudo feliz já. Ah, deve ter, deve ter. Certeza, velho. Não ia ser tão easy assim, não. Ó, ele pegou o bagulho de luz ali, não foi à toa, ó. É. Já, já o jogo joga a gente pra dentro do bicho, ó lá. O bicho já comeu o bagulho, já. Agora ele vai ficar ultra mega power, quer ver? Ué, ele tá brilhando assim, por quê? A gente vai ter que usar o Kinesis, Stasis, alguma coisa assim. Ó lá, ó lá, vamos ter que puxar. Aí, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Não, 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 tô puxando. Tem que puxar junto. Agora vai matar o bicho. Ele tá abrindo o bicho, velho. Eita. Vai tomar no cu. Acabou, já. A gente... Caralho, a gente fez uma cirurgia. Nossa, tá bebendo sangue aí, filho? Caralho. Caralho, isso tudo é osso que tá caindo de dentro dele de sangue, porra. Tá que pariu. E aí? Vai ficar assim pra sempre. Tem que chegar ali, ó. Onde? Como é que eu chego ali, que não sobe? Chega aonde? Me joguei. Eita. What the fuck, velho? Me matei, viado. Se tiver que matar esse bicho de novo, você vai matar ele sozinho. Não, ali. É só pegar a parada. Caralho. Não sabia onde tinha que chegar, que você falou. Pra mim não apareceu nada aqui na tela. Tinha uma parada azul ali na frente. Ah, é? Pra mim não tava nada... Ah, agora foi, ó. Outra vez não tinha dado essa cancinha. Eita. Tinha, não? Pra mim não tinha dado, não. Caralho. Pra mim não mudou nada. Eu tava puxando, ele parou de puxar do nada. Agora eu tô vendo a parada aí, ó. Isso daí tinha pra você também? É isso, é exatamente isso aqui. Nossa, não tinha nada disso pra mim aqui, velho. Então tinha bugado aquela hora. Tinha bugado. Ai, tá vendo? Era bug, porque eu cheguei ali perto e morri. Não, aconteceu isso. Era bug, era bug. Não, pra mim o bicho tava soltando osso e sangue o tempo todo. Por isso que eu falei, caralho, não vai parar nunca. É ruim de morrer, hein. Bom, você já era, valeu, falou. Ah, eu não sabia que eu ia morrer, eu tava com muita cara, mas ele também já foi junto. Mas eu vou tá numa manha do Halo agora. Chegar a L vai salvar todo mundo, velho. É que ia morrer mesmo, o capacete ele não tá afim de botar não, que dá uma pedrada no meio da testa, né. Ai, já desistiu, largou a mulherzinha, já desistiu da vida. Ih, já era, vai morrer mesmo, não tem como. Largou a foto, vai morrer. Morremos pra ter um dia de amanhã na Terra. Quero que a Terra se foda, eu vivo lá fora. Cusão, você, velho. Tá vendo só, no final de tudo, eu era o homem bom e você que era o cuzão da história. Ah, e sobrou a fêmea sozinha lá. Só. Ela tem um bagulho nas costas, porra, é aquela, velho. Ah, sei lá. Ah, o negócio de vida dela, velho. É o futuro da vida lá, ó. A mulher é meio ciborgue, hein. Isaac? Isaac. Isaac, are you there? Carver? Isaac? You're gone, aren't you? The mark, Sigmar, has gone too. Isaac. You did it. Tá vendo aí? Só eu ganho crédito. You really did it. I'm a maca, eu que salvei a vida dela, velho. Earthspace coordinates confirmadas. Shock Drive enabled. Standing by. Caralho, ela tá numa nave, hein. Porra. Eu tava pensando que era um bagulho biquininho. A nave, olha aí, já sumiu, já. Porra, já foi pra velocidade da luz. Morremos, cara, olha só, não vai ter um Dead Space 4, então. Ou pelo menos não vai ter com o Isaac Clarke. Protagonista vai ser a Ellie. Ah, terminamos. Olha aí, japonês, chegamos ao finale. Carambola. Ao finale. Confesso que eu esperava um pouquinho mais desse jogo, japonês. Também, eu também esperava mais, principalmente a parte de terror. Exatamente, série fora de terror, não teve nada de terror na série, né. Eu até já sabia que ele era muito mais focado na ação, mas ele foi praticamente só a ação, tá ligado? Exatamente. O que não faz um jogo ruim, né. O que não faz um jogo ruim, mas... Eu achei ele meio repetitivo. Eu achei ele meio repetitivo. É. Inclusive a quantidade de elevadores prova isso, né. Muito elevador. O maior terror dessa série pra mim foi ter que te carregar o tempo inteiro morrendo pra caralho. Não, 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 nem veio. Nem que você não carregou nessa série, mas nem fudendo. Eu também não carreguei não, mas eu não joguei mal, não. Ó, então partiu. Vambora pra próxima. Ninguém sabe qual é a próxima ainda, sem spoiler. Amanhã tem série nova. Vocês vão curtir.